MUNDO CURIOSO Imagine que você está caminhando e se depara com um enorme tanque Merkava de 65 toneladas, o principal tanque de combate de Israel, abandonado. Foi o que aconteceu com moradores das ocupadas colinas de Golan. Eles não se depararam com um, mas com cinco tanques Merkava totalmente desocupados e devidamente miliciados. As forças de defesa de Israel tomaram conhecimento e condenaram a ação dos seus militares descuidados. Este é o Mundo Curioso e essa é a Vamos TV. MUNDO CURIOSO 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 MUNDO CURIOSO